Fala rapaziada que assiste meu canal beleza para quem não me conhece eu sou o Daniel Basto e para quem já me conhece estamos junto com mais vídeo e rapaziada é o seguinte galera o vídeo hoje tá muito top então deixa o like não se inscreve no canal e ativo senhor beleza rapaziada galera a meta de like para esse vídeo é 700 lá galera eu conto com a ajuda de vocês e deixa o likezão aí e vamos bater 700 likes beleza vamos bater 700 lá galera eu confio em vocês eu sei que vocês vão conseguir vocês são foda rapaziada rapaziada comenta aí embaixo qual foi a sua maior patente que você conseguiu pegar usando o tic de dobro de pontos na ranqueada beleza galera ele ajudou bastante aí então comenta aí embaixo qual foi a patente que você pegou com a ajuda do tic de zinho beleza do tic de zinho da ranqueada galera galera então o vídeo tá muito top assistir até o final não pula o vídeo galera assistir ele todinho porque em várias partes do vídeo tem coisa muito top aí eu tenho que o muito top eu jogando com meu parceiro gustavo aí da minha mesma que eu então essa partida foi insanidade total né por acaso que eu estou postando ela beleza então é isso aí galera fica uma game play top 700 like é a meta beleza então tamo junto fica uma game play e vamos lá rapaziada tamo junto falou é nós cachorrão e aí . 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 Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E toda noite We'd stay up It felt so right We were so young We were so dumb We would get drunk And then hook up We were okay We were alright Staying awake Till the sun rise We were in love Couldn't stop us Like a good drug Never run off We hook up in my car Driving so far Play your guitar You'd show me your heart Let down our guards Think with our hearts Stare at the stars We were never apart Drinking too young Way too much fun Out in the sun Nor been when it's gone Took you to prom Dance to our song Dance all night long Till the lights come on It's too late now I remember Holy girl Down in the sun Down in the sun Down in the sun Down in the sun Over the hundred In the sun Down in the sun дハ Down in the sun Holly plan Down in the sun Annie shitty Wellness diligence &